Atenção aí, Judson, amigos do asfalto. Registrando aqui, fiz uma tripzinha, fui a Campinas e voltei. Acabei de fazer o abastecimento para fazer a medição exclusiva de estrada. Deu 28.8 de média. Bem tranquila a viagem. Aquilo que eu já havia observado no primeiro trecho, na primeira trip que eu fiz para Jundia aí. O ideal dela é 100, 110 mesmo. Se você levar para 120, força o motor. Acima de 100, 110, quando você dá a mão, ela faz um barulho. Tem uma batida diferente no motor. Não chega a bater pina, não chega a grilar, mas você sente que tem uma vibração um pouco diferente, tipo, está forçando o motor. E tem uma novidadezinha aqui, eu testei essa brincadeirinha aqui. É bem interessante o uso. Você, quando está, até manter a velocidade, você está em uma determinada velocidade, você move esse pino para frente, aí ele trava o acelerador em uma determinada posição e mantém a velocidade, como se fosse um piloto automático aí, é um piloto manuático. E é bem interessante. Aí mantém a velocidade. Se você quiser desativar, ou seja, voltar para a velocidade, você só dá uma volta com o acelerador para a posição zero ali. Ele já anula aquela travada que está dando no acelerador. Eu achei bastante interessante para a estrada, principalmente se a gente for falar de viagem longa. É um recurso bastante interessante aí. Então, galera, já virou 172 quilômetros. E, por enquanto, sou fácil, estou satisfeito com a lombretta. Abraços, beijos!